Oh, 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 Vanildo Belo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é boa trocar o meu beijo De outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Entre quatro paredes, neste quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Entre quatro paredes, neste quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Não viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu tenho Tirando sua roupa Entre quatro paredes Entre quatro escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu tenho Tirando sua roupa Entre quatro paredes Entre quatro escuro Você vai ouvir o meu te amo Por segundo Por segundo U$%&&& U$%&&& Me, me, me